O motorista pode pagar 70% a menos na taxa de licenciamento anual em Minas. A Assembleia Legislativa aprovou nesta quarta-feira um projeto que reduz esse valor. O texto do deputado Cleitinho Azevedo, do Cidadania, altera a fórmula de cálculo da taxa de renovação de licenciamento anual de veículo e reduz o valor a ser cobrado. Hoje os motoristas têm que desembolsar anualmente R$ 135 para ficarem em dia com o Detran do Estado. O parlamentar explica que hoje a versão em papel do Certificado de Registro de Licenciamento de Veículos foi substituída por um documento digital. Por isso a cobrança não faz sentido. Essa prestação de serviço não existe mais hoje dentro de Minas Gerais. Essa prestação de serviço que era para poder a questão do papel moeda, que a população recebia esse papel moeda. Hoje a população faz isso online, ela mesma faz digital, ela mesma se ela parar na Blitz com o seu próprio telefone, ela pega e mostra o documento. Então o Estado não interfere mais na vida da população mineira. Então com isso não faz sentido ter que pagar uma taxa de R$ 135. De acordo com a matéria, a taxa será calculada dividindo a dotação destinada pelo orçamento do Estado ao Detran pelo número de veículos registrados em Minas Gerais. Está prevista a publicação da memória de cálculo da taxa pelo Estado no mês de dezembro do ano anterior à cobrança. O atraso dessa publicação irá suspender a exigência da cobrança até que se atenda ao comando legal. Além disso, o projeto também revoga a taxa de emissão de segunda via do certificado, uma vez que o documento é apenas eletrônico. Esse texto e outros oito também aprovados pelo plenário seguem para a sanção do governador da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte, Ana Paula Ciribelli.